Oana, seu sonho tem plano de saúde ou não? É, eu sei. Cris, vocês pegaram o furão ou não? Não. O furão é ele. Não, o bichinho. Ele que jogou a foto. Ah, entendi. Aí eu pensei que eu falei, pô, mas como é que ele conseguiu me fotografar tão de perto? Ah, é? E eu creio que vocês me tinham tirado foto dele. Sacanagem. Enganaram. E a bike ficou boa? Oba! Ah, entendi. Furão é ele. Eu achei estranho. Nossa, mas tão de perto a foto, pô. Vai, né? Tava bem de perto. Só isso aqui dele. E aí 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 O que é isso?